A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Mas olha só o Marco Velho tirando onda com a Banda Havaí. A Banda Havaí Show Band será a quarta atração do projeto Tapes Verão Show e Corsã nesta temporada de verão 2018. O grupo se apresenta após a recondução da Forte Carnavalesca de 2018, neste sábado 3 de fevereiro. A parceria entre o projeto Tapes Verão Show e a Corsã tem o objetivo de entregar cultura e entretenimento aberto ao público no centro de Tapes. Na temporada do verão 2018, a parceria Corsã e Tapes Verão Show já colocaram nas ruas de Tapes o show do DJ Futurist durante a corrida noturna Tapes Night Run. Teve também a apresentação dos shows Identidade Sertaneja e Banda Rota Luminosa, compartilhando boas energias e espetáculos em praticamente todos os finais de semana de Tapes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho